Oi rapaziadinha, estamos aqui pra mais um vídeo Hoje eu vou estar jogando aqui esse jogo que se chama Bloodtrap Land E mano, parece que é um jogo fofinho, assim, bonitinho e tal Mas o jogo não tem nada de lindinho, vocês vão ver aí Bora jogar aí Ó, tem corrida, aventura e... E deathmatch, não sei bem o que é a tradução disso Vamos jogar uma corrida só pra ver como é que é, mano Deixa eu dar joinha aqui, ó, pra escolher o que eu vou Ah, eu vou com o rosinha que é a cor do meu canal, né mano Vamos aí então Tá, temos várias fases Vamos na 1, vai, vamos dar uma olhada aí Se liga rapaziada Tá, deixa eu só pegar aqui os controles Tá, usei o pulo Só, é isso Eu acho que tem que fazer isso Ó, calma, tá Tem que ir passando as paradas, né Senão eu morro, calma Isso, vem pra cá, não deu De boinha, de boinha, chega pra cá Beleza, vem na fase, já foi Tá, segundinha Por enquanto tudo de boa, né Calma lá, calma lá Ó, assim, isso Calma, calma Vai, isso Ó, caraca Calma, calma Opa, nossa, já fiz esperança Meu Deus Agora vocês entenderam, né rapaziada Calma aí, calma aí Isso, calma Abaixa Isso, ó Aqui Ai, ai, esse negócio é esse tiro, esqueci dessa merda Calma aí Ó, pra cá, caí, droga Vai Aí, tomei Calma Isso, ó Vem Isso, ó Abaixa Deu, calma Ó, espera um pouco, espera um pouco Vai, isso Aqui, isso Boa Tá, calma Ai, tomei Não, droga Calma aí, calma aí Aqui, isso Ó, abaixa Isso, calma Calma, isso Agora, pula Ai, pulei bem na hora do tiro Droga Calma Agora vai, agora vai, agora vai Ai, tomei dos dois ainda Agora vai, calma Ué, dificinho, pô Faz dois ainda Calma aí, calma aí Agora Foi Ai, esqueci dessa merda Mano, é muito difícil, véi Isso, isso Calma Vai, isso Tá, agora é só pular no momento certo, né Calma Ó, aqui Fica aqui Isso Ó, aaa Calma Agora Ai, deu bom Nossa, boa Passamos Uhul Vamos, rapaziada Próxima fase Tá, aqui é só eu pular nessa parte Vamos ver, ó Pula pra cá Ah, tá, eu bato na... Ixi, mano Como é que eu passo aqui, então, véi? Ai, tomei Aqui Ah, agora foi Tá, agora tem que vir aqui Isso, calma Pula Isso Tô vivo, tô vivo Calma Calma Ai, tomei Aê O que eu faço aqui, véi? Falei sentido Ai, tomei Vai, passei Ai, não passei não Vai Nossa, difícil esse pulo Vai Ai, caraca, mano Vai Não foi, mano Caraca Mas aí, se eu fazer isso... Não, não funciona Foi agora, beleza Tá, agora eu venho aqui Ai, tomei Ah, ali embaixo, véi Sacanagem isso Vai Isso Tá, tô pegando aqui as paradas Calma lá Isso, calma Ai, pula Ai, ai, tomei ainda Mano, é muito difícil, véi Caraca Achei que era mais de boa Ó, aqui Isso Pula Ai, pulei antes Complicado, hein, rapaziada Calma aí Ó, aqui Isso Pula Abaixa Ai, não tem como abaixar Droga Pera, e se eu pular daqui direto? Deixa eu ver Ah, até que funciona Beleza Tá, vamos lá então Calma Agora, isso Ah, não tem que abaixar Eu esqueci Calma aí, calma aí Pula Vem pra cá Isso Ai, tem ali em cima Não vi Não Isso aqui exige muita concentração Ó, agora vai Ai, calma Ai, calma Não, tomei Difícil, véi Ó Ai, tomei nesse espinho Maluco, já tá tudo pintado de vermelho, né Vou nem falar nenhuma palavra Pra não dar problema aí Ó Ó Ai, calma Ai, ai, tomei ainda Meu irmão Essa aqui é a fase 3, véi Como assim? É muito difícil, cara Ó Isso Isso Vem Isso, boa Calma, calma Ai, mano, é muito difícil Não, não tem como fazer esse pulo, véi É muito difícil Aquele espinho lá, aquele último É muito difícil de passar Aí, tomei Calma, calma Ah, mano Não Deixa eu ir em outro modo de jogo, véi Pera lá Como é que é o aventura? Vamos ver isso aí Ó, tem uma historinha por trás Dane-se Vamos lá, mundo 1 Ah, tá, vai ser várias coisas Vamos dar uma olhada aí, então Ó, chega pra cá, beleza Vem aqui de boa Agora tá mais de boa, beleza Pausa rápida para os avisos Deixa o like Se inscreve Eu tenho que pular aqui Ah, tá Tá ensinando aqui os comandos Tá bom, vem pra cá Isso Só espera um pouco Não é assim que eu queria fazer, não Vem, vem Ó, aqui, aqui Isso, vem Agora Isso Agora tá mais de boa Antes tava muito difícil, véi Minha nossa senhora Calma que agora tem espinho Tá Ai, o outro vai também Isso, beleza Caraca, fui bem agora Vem aqui na portinha Tá, agora é só esperar que esse negócio bate Eu fui esmagado por trás, tá bom Isso Ó, aqui eu posso vir? Não Tá, aqui é só ir no momento certo Ok Pula pra cá Espera isso Vem vindo E já era, meu irmão Tá Agora eu tenho que Meu Deus Tá Ó Aí, tomei Calma, calma Tá, é só abaixar e pular Isso Tá, aqui eu tenho que só dar um leve pulo Nossa, tomei Já vi que eu vou ficar aqui por bastante tempo, hein Calma lá Foi, beleza É só um toquezinho bem de leve, véi Boa Tá Vem pra cá então Calma Vai Abaixa Vem nesse E já passa aqui É isso, beleza Tá Agora vem pra cá, ó Ó, vai Fui, na hora certa Tá Calma Se eu apertar pra pular eu vou mais alto? Deixa eu ver Não sei Mas tô vivo ainda Calma lá, então ali tem espinho Ó, vai, pula Isso Vamos, rapaziada Tá, fase 8 Vem vindo aqui, ó Belezinha Posso andar abaixar, não? Queria só um pulinho Não era esse meu plano Calma aí Vamos lá, só um pulinho Nossa Difícil fazer isso, cara Ó Isso Tá Isso, boa Vem pra cá, beleza Tá, fase 9 Meu Deus, é muita coisa Falei que se tu morrer, você volta lá no começo, véi Isso que é que complica as coisas Ai, tomei, droga Calma Ai, tomei, novo Pera aí, pera aí Isso, passei Ai, quase Ah, dá pra passar direto, mano Pera lá Tomei Tá, eu acho que não dá pra passar direto, não Vamos ver Ai, quase Pera Não Agora É, tem como não, mano Pera aí, pera aí Tem que ir com calma Ó, aqui Isso Pera um pouco Vai Ai, quase Tô vivo, tô vivo Ó, pra cá agora Vem nesse Isso Ó Vai Ai, debo, debo, calma Tá, agora tem que vir pra cá Só esperar o negocinho passar, ó E continua pulando Não morre, por favor Tá, aqui é só no momento certo Vem aqui Beleza Pula aqui nessa mole Quase, tomei Pera, pera, pera Isso, vem aqui Beleza De boinha, mano Tá, agora Minha nossa, tem bola de fogo Aí complicou Pera aí, pera aí Pula Isso Aqui Calma, calma Pra cá Ok E vem pra cá De boinha Tá Opa, agora deu um carregamento maior Até mais historinha, tô nem aí Próxima fase Tá, agora é o mundo 2, né Vou tentar passar nesse vídeo Vamos ver Talvez tem que você que vai atirar em mim Tem que ficar ligado Tá, é só eu pular ali e abaixar Beleza Ó Isso Tá, agora vem pra cá Pula Ai, tomei, droga Nossa, esse aqui é meio complicado, cara Calma Isso, vem pra cá Pula aqui Vai Ah, não Abaixa Isso, vem Não, não posso dar pulo não, mano Ué É que do nada ele pula alto, véi Eu não tô fazendo nada agora Ah, tá Eu posso dar um pulinho assim Ah, pô, agora sim Vem pra cá, então Putz, mas agora vai ser complicado Ai, nossa Esse aqui é difícil demais Abaixa Isso, vem aqui Ó, calma lá Calma lá Isso Ai, quase Acho que é só um pulinho mesmo, né Ó, calma Vai Isso, boa Vem pra cá Tudo bem, mano Tá, agora tem um bloquinho felizinho aqui Agora tem uma Ih, rapaziada Calma Olha, atira Ah, tá Esse aqui eu acho que até que De boa, nem tanto Calma, calma Isso Isso Vem Ai, tomei Tem que pegar o time, né O que que eu faço com esse bloquinho feliz aí Tá, calma Calma, ó Isso Pega o time Pega o time Isso Isso Ai, tomei Nossa, mas eu acho que Pera aí, tem que fazer alguma coisa, né É impossível É, isso é óbvio, né Agora o que é pra fazer, eu não sei Calma Calma Ai, tomei Ué, mano Como assim? Ai, tomei Calma Calma Isso Isso Pera Aqui Pula Ai, quase, mano Mas não dá nem espaço pra eu pular, véi Esses bloquinhos aí Sacanagem, jogo Calma lá Ó Isso Isso Vem Ai, quase Meu Deus Mas é muito difícil com essa parte, véi Meu Deus Tipo, vai arregar, hein, rapaziada Calma lá Ai, tomei Mano, não tem como passar isso aqui, véi Não é possível Calma 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 Ó Isso Vai Ai, não dá, véi Como assim? Você é muito ninja, ó Vai Isso Foi Caraca, eu sou um ninja Ah, não Droga No finalzinho Calma Calma Agora eu vou passar Se eu passei uma vez, eu posso passar de novo, né Vamos lá Calma, ó Tirou Vem Vem Ai, tem que ser muito rápido, véi Ai, quase Passei, finalmente Assim, é difícil, mas tem um macetezinho Mas ainda vou mostrar pra vocês, né Caraca, eu parei de gravar Mas de boas Tô vivo ainda, tô bem E já morri, calma lá Ó Tem que pular e abaixar Isso mesmo, tá Vamos lá, vamos lá Isso, vem Calma Nossa Senhora Tomei Dá tempo nem de respirar direito, véi Calma lá Ó Isso, vem Abaixa Ai, tomei Calma, calma, calma Calma Aí, tomei Calma aí, calma aí Isso, isso Calma Pula Isso Ai, nossa, não Ó, isso aqui é difícil também, véi Tá complicando, rapaziada Calma lá Tomei Calma aí, calma aí Aqui tem uma bala lá no canto Tem uma aqui na frente Pô, é sacanagem Calma aí, pula Isso, calma Pula de novo Pula Ai, close Era pra abaixar, na verdade Ó, de novo Vai, pula Isso Ai, tomei ainda Não Calma aí, calma aí Droga Pula Calma Ó, pula Isso, calma Ai, abaixa Isso, calma Isso, calma, calma Ai, tomei ainda, não Mano, é muito complicado, véi Caraca Calma aí, calma aí Calma aí Ó, pula Ai, meu Deus Isso é da hora que eu ia chegar, véi Ó, vem Isso, abaixa, pula Ó, vem, abaixa, pula Ó, de novo, véi Ai, quase Calma Aqui Isso, isso Vem, não De novo, véi Mano, como que eu vou acertar isso? Ah, tomei Mano, que absurdo isso aqui Calma Isso, isso Calma, calma Pula, abaixa Vem Ai, droga Calma, calma Ó, pula Não deu Pera aí, pera aí Isso, ah, não Pera aí, pera aí Ô, meu Deus Cara, é muito difícil Ai, eu pulei e não foi, véi Calma, calma Droga Não consigo nem falar direito de amor, véi Calma, ok Isso, isso Ah, mano Tô triste já Tá tão feliz quando... Calma Ai, tomei Calma aí, calma aí, véi Calma aí Ó, agora Ai, bati a cabeça de novo, véi Caralho Ó, agora vai, agora vai, ó Ai, tomei Nossa, calma Ai, não Eu fiz isso certinho, véi Não Maluco Agora virou pessoal Caralho Ó, ó, ó Ah, não era pra baixar, véi Agora vai, agora eu peguei o macete Abaixa Isso, calma agora, calma Abaixa É, aqui Abaixa Ai, caí, véi Não Tá, agora eu peguei a parada Calma lá Não, eu não peguei muito não Pera aí, pera aí Ó, vai Isso, vem Agora espera um pouco Vem de novo Ó, isso Ai, calma Tô vivo Isso Ai, véi, não Errei o time Pera lá, ó Isso, vem Calma, calma E abaixa Aqui, vai Isso, quase que eu tomei ainda no final Passei, véi Caraca Ó, agora complicou, hein Meu Deus Tá, vem pra cá Abaixa, pula aqui Tô não tão macho Calma lá Isso, ai, tomei Nossa, isso aqui é impossível Calma lá, calma lá Vai pra cá, pula Ai, tomei É, rapaziada Tô vendo que eu não vou passar daqui não, hein Ai, tomei Calma aí, calma aí, mano Ó Ah, não dá pontinha Do rabinho Calma Calma Ai, é muito rápido, véi Meu Deus Vai Isso, vem Calma, calma Ai, beleza Levanteiros da hora Calma aí, calma aí Ó, agora vai Ai, por um pouco Nossa, esse pula aí é impossível Dois espinhos ali na frente, véi É sacanagem Calma Ah, véi Meu Deus, é muito difícil Ó Isso Pula Isso, ó Pula Ah, véi É muito difícil Maluco Isso aqui é pra deixar o cara doido Calma lá Ah, vem na pontinha de novo Pera aí, pera aí Ó Isso Vem Ai, quase Ai, pula Não, é muito difícil, véi Tem que passar muito no limite, tá ligado Calma aí, calma Ah, tomei de novo, véi Na moral, jogo Na moral Calma aí, calma aí Calma aí, tá de boas Tá de boas Só vem aqui assim, abaixa Pula Ai, véi, não, não tem como Esse pula aqui é impossível, véi Ó Isso Vem Calma Isso foi Calma, calma, calma Tá, agora eu tenho que pular aqui Ai, esse aqui pula Eu não sabia, véi Agora é pra valer, véi Agora vai, ó Isso Ai, calma Ai, pulei antes Mano, tem que acertar o momento exato, tá ligado Isso que é complicado Calma aí, calma aí Ai, quase Ó Isso Isso Ai, tomei Calma lá, calma lá Pula Isso Ai, calma, calma Ai, não tem o que fazer Se se errar, acabou, né Pera, pera Ai, fui rápido demais Não Na moral, jogo Na moral Isso Ó Foi Isso, calma agora Calma agora, calma agora Calma Tá, esse aqui vai fazer eu saltar Vamos lá então Ó Aqui, pula Isso Ai, mas tem esse negócio que atira Ai, tô vivo ainda Calma Passei Não acredito nisso Nossa Eu tô embalado Respeita Pera lá, ok Passei Ai, tomei Calma lá Esse aqui vai ser a ultiminha, né Ultiminha Já fiz coisa muito absurda Já Tomei Pera aí, pera aí Calma aí, calma aí Abaixa Isso Nossa, tomei ainda Como assim? Calma, calma Pula Abaixa Calma Ai, isso é muita coisa, véi Tá, ali tem um soco Eu tenho que lembrar disso, véi Tá escondidinho Calma aí, calma aí Tomei Ó, pula Abaixa Vai Ai, tomei Nossa, esse aqui também é absurdo Abaixa Isso, vem Ai, tomei Calma lá, calma Esse aqui vai terminar tudo pintado de vermelho já Calma aí, calma aí Vai Isso Ai, calma Tá, ali tem um soquinho, tá? Eu tenho que ficar ligado Tá, então o que eu faço? O que eu faço então, véi? Vou morrer de qualquer jeito Ó, aqui Abaixa Ó, agora Isso, pula Tá, agora eu tenho que vir aqui Nossa, é muito difícil, véi É um time muito absurdo Calma, calma Ai, tomei Maluco Calma Isso Ai, tomei, véi Agora vai, meu irmão Ó Ai, calma Pula Calma lá, tem um soquinho, tem um soquinho Isso, vem aqui Isso Ai, meu Deus do céu, é muito difícil Mano, não tem como Mano, tem a parte baixa ainda, véi Vou só mais um pouquinho, véi Calma lá Isso Vem Ah, não É muito difícil, véi Caraca Pera aí, pera aí Ai, tem que passar direto, eu acho, mano Pera lá Se for assim, fica mais fácil Calma Ai, não tem como não Eu acho que não tem como não Meu Deus, meu Deus É muita coisa Calma Ó, calma Calma Isso Vai Ai, demora muito pra subir, véi Meu Deus Agora Virou Pessoal Calma aí Meu Deus, véi Não consigo nem falar direito, já morro Calma lá Ó, aqui Isso Levanta, levanta, levanta Vem Ah, demora muito, mano Agora eu esperei até mais e não foi mesmo assim Tem que esperar muito pra ele voltar Calma Isso Calma Calma Espera, espera Agora Ai, agora eu queria pular Calma aí, calma aí, galerinha Calma aí, calma aí Problemas técnicos, agora vai Agora vai Calma, 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 calma Pula Isso, vai agora Ah, mas tem esse negócio aí Eu esqueci disso Mano, não tem como É muito absurdo isso aqui, véi Calma, calma Isso, isso, vai Ai, de novo Droga Calma aí, calma aí Ó, vai Isso Espera, espera Pula Ó, agora Ai, meu Deus Você vai voar, mano É muito difícil Ah, véi, tem como não, véi Olha o tanto de vermelho que tem já aqui na tela Calma aí, calma aí Calma Isso, isso, calma Aqui, isso Calma, calma, calma Isso, beleza Calma, calma, respira Respira, por favor Não vamos perder, não Calma, calma Isso aqui é mais de boa Essa última parte aqui é mais de boa Nem tanto Tá, esse negócio aqui vai me atirar Pula Vem Pula Isso, pula de novo Chega, chega Não aguento mais Eu tô entrando demais, véi Meu Deus do céu Enfim, rapaziada Espero que você tenha gostado Se você gostou Não esquece do seu like aqui embaixo Comenta aqui se você quer Tragar mais vídeos desse jogo Se inscreve para receber os próximos vídeos Tem vídeos novos Todos os dias do meu dia Caso você queira me apoiar A minha chave pix está aparecendo ali na tela Qualquer valor é muito mais que bem-vindo E também se torne membro do canal Caso você possa Bom, rapaziada É isso Nos vemos no meu próximo vídeo Valeu